Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari, e toda vez que a Taylor Swift lança alguma coisa, eu faço uma enxurrada de vídeo nesse canal. Como eu prometi logo depois do lançamento de You Need To Calm Down, estou aqui pra explicar o que a música quer dizer. Nesse vídeo, basicamente, eu vou fazer uma tradução pra gente poder entender a letra da música You Need To Calm Down juntos. Então eu vou traduzir as palavras, explicar algumas expressões, explicar algumas referências, e eu espero que no final desse vídeo você tenha entendido 100% o significado do segundo single do álbum Lover, da Taylor Swift. Eu acho que é importante dizer que o mês de junho é o mês do orgulho LGBT, e o dia 14 de junho é o dia do aniversário do Trump, que é o atual presidente dos Estados Unidos, e a gente sabe o quanto ele é homofóbico, o quanto ele tem sido retrógrado nas falas, nos discursos, nos pensamentos, nas medidas, enfim. Então, a Taylor lançar a música You Need To Calm Down, que explicitamente fala sobre pessoas preconceituosas, pessoas que ofendem e espalham ódio à comunidade LGBT, nesse mês, e especialmente nesse dia, já significa muito. A música começa com a frase, Se a gente olhasse a frase, You Are Taking Shots individualmente, sem o finalzinho, ela significaria, apenas, Você está dando tiros, Taking shots, com uma espingarda, Taking shots, dando tiros, At me, em mim. Só que o final diz, Like Patreon. Patreon é uma marca de boa qualidade de tequila. E shots, apesar de ser tiros em inglês, também serve pra shots de tequila, como no Brasil, como em português a gente usa essa expressão também. Então, aqui a gente tem uma brincadeira com a letra. Taking shots, é tipo dando tiros mesmo, você está, tipo, jogando ódio em mim. A expressão taking shots, metaforicamente, significa isso. E ela usa o Like Patreon no final, como Patreon, como tequila, pra fazer uma brincadeira, pra fazer um trocadilho, pra dar um duplo sentido. And I'm just like, Sabe quando você fala em português? Ah, eu tô tipo... É a mesma coisa. I'm just like. Damn, it's 7 a.m. Damn é tipo... Porra, caramba, porra. It's 7 a.m. É 7 da manhã. 7 a.m. Antes do meio-dia. P.m. Pós-meio-dia. Então, tipo, tá super cedo e você já tá bebendo todos esses shots de tiros em mim? Faz sentido? Say it in the street. That's a knockout. Então, se você diz todo o seu ódio nas ruas, é um knockout. But you say in a tweet. Mas você diz, you say in a tweet. Num tweet. That's a cop-out. Isso é um cop-out. A expressão cop-out, ela é usada pra... Pra quando uma pessoa tá evitando de assumir um compromisso, de assumir uma responsabilidade. Então, se ao invés de ir na rua, manifestar o seu ódio, dizer as coisas que você odeia na cara das pessoas, você tá fazendo isso online, você tá simplesmente encontrando uma maneira de expressar o seu ódio sem tomar responsabilidade pelo que você tá dizendo. And I'm just like... E eu tô tipo assim, hey, are you okay? Então, hey, você tá bem? O que tem de errado com você pra você tá fazendo isso e agindo desse jeito? Primeiro pré-refrão diz, And I am trying to mess with your self-expression. And I ain't... Eu não estou... Trying... Tentando... Mess. Mess. A gente pode traduzir como mexer, mas é mais como se fosse bagunçar. Então, eu não tô tentando tirar, não tô tentando bagunçar ou me meter with your self-expression. With your... Com a sua... Self-expression. Então, expression, expressão. Self-expression, auto-expressão. Então, eu não tô tentando mexer com a sua forma de pensar, com a sua forma de se expressar. Porque pessoas preconceituosas, pessoas que são, por exemplo, contra a comunidade LGBT, dizem muito. Ah, essa é a minha opinião, esse é o jeito que eu me expresso. Pessoas, em geral, que espalham ódio por aí, seja com qualquer coisa, justificam as suas falas de ódio dizendo que é o jeito de se expressar. Então, a Taylor tá aqui dizendo, eu não tô aqui pra me meter com o seu jeito de se expressar, porque a gente sabe que, na verdade, não é isso que você tá fazendo, né? A gente sabe que, na verdade, é só ódio mesmo. But I've learned, eu aprendi. I've learned. Learn é aprender. Learned no passado, eu aprendi. A lesson, uma lição. Lesson, lição. That, stressing and obsessing. Aqui é bem exatamente o que parece. Então, se estressar e ficar obcecado about somebody else, sobre outra pessoa, sobre alguém que não sou eu, is no fun. Não é divertido. Fun é divertido. Atenção. And snakes and stones never broke my bones. Existe uma expressão, no inglês, que diz, sticks and stones. Então, varas, tipo, pedaços de galho, pedaço de pau, e pedras, stones, may break my bones. Então, podem quebrar os nossos ossos. Basicamente, essa expressão diz, que se você joga varinhas e pedras e coisas em alguém, se você joga ódio nas pessoas, elas podem se quebrar, elas podem se machucar. Só que a Tenor substitui o sticks, que é varas, por snakes, que é cobras. Em alusão a toda a era de reputation, e a todo mundo que chamou ela de cobra, na mídia, por aí. E aqui ela está dizendo, snakes and stones, cobras e pedras, never broke my bones. Nunca quebraram os meus ossos. Então, assim, pode jogar o ódio que você quiser, que eu não vou me quebrar tão fácil. Então, a gente vai pro refrão, que ela faz uns, uh-oh, 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 uh-oh. Juro que no cover, que eu vou postar mais tarde, vai sair afinado. You need to calm down. Finalmente, a frase que dá título à música. You, você, need, precisa, to calm down. Se acalmar. Então, você precisa se acalmar. Sobre o título da música, Taylor disse, eu tava pensando sobre essas pessoas que jogam tanto ódio por aí, que só sabem disseminar palavras de ódio. E o que me vinha na cabeça era, você precisa se acalmar, pelo amor de Deus. Sabe? You're being too loud. You are being, você está sendo, too, no sentido de muito, loud, muito alto. Sabe quando, algumas pessoas dizem, ah, tudo bem você ser gay, mas você fala alto demais, você é muito afeminado, você, você deixa muito claro que você é gay? Na minha cabeça, foi meio que isso que, que veio assim, tipo, de uma forma contrária, sabe? A Taylor tá dizendo pras pessoas que disseminam ódio à comunidade LGBT e a todo mundo, você tá sendo muito alto, você que tá exagerando. E não a gente que tá exagerando, não o lado de cá. Faz sentido? Você apenas precisa parar. Tipo assim, Será que você pode simplesmente, apenas, just, not step, não pisar, step, pisar, on my gal, no meu vestido, no meu traje. Então, para de pisar no meu pé, né? Para de pisar no meu vestido, para de me encher o saco. Então, a gente vai pra segunda parte de versos. You are somebody, de novo, você é alguém, that we don't know. Então, que a gente não conhece, como conjunto, porque a primeira frase era that I don't know, que eu não conheço. But you're coming at my friends like a missile. Missile é missile mesmo. E quando ela diz, but you're coming at my friends, ela faz de novo uma brincadeira parecida com o que ela fez lá em cima na parte da tequila. Quando a gente fala em inglês, I'm coming at you, ou you are coming at me, a gente tá dizendo, você tá vindo pra cima de mim. Mas não é só, tipo, vindo até mim. É no sentido de tentar atingir outra pessoa, tentar derrubar outra pessoa. You are coming at my friends. Você tá vindo pra cima dos meus amigos como se você fosse um míssil. Como se você fosse uma coisa muito, muito forte. Why are you mad when you could be glad? Why are you mad? Por que você tá bravo, mad, when you could be glad? Quando você poderia estar feliz. Mas, entretanto, a palavra glad, G-L-A-D, em inglês, significa isso, satisfeito, contente, feliz. Então, por que você tá bravo quando você podia estar simplesmente vivendo a sua vida, feliz, sem todo esse ódio? Só que ela usa no Lyric Video GLAAD com dois A's. G-L-A-A-D. Que é a abreviação da The Gay and Lesbian Alliance Against Defamation. Que é uma organização fundada por membros da comunidade LGBT pra lutar pelos direitos da comunidade LGBT. Então, The Gay and Lesbian, a Gay e Lésbica Alliance, aliança, contra, né, defamation, difamação. A primeira letra de cada uma dessas palavras forma a palavra GLAAD com dois A's. E a Taylor, no começo do mês, fez uma doação gigantesca pra essa organização em apoio aos direitos LGBT+. O slogan das campanhas dessa organização é Don't get mad, get GLAAD. Então, não fique bravo, fique contente fazendo essa brincadeira. Sunshine on the street at the parade. Sunshine, sol brilhando. On the street, na rua, at the parade, durante a parada. E aqui é uma clara referência à parada gay, às paradas de orgulho gay que tem acontecido pelos Estados Unidos inteiro durante esse mês, que é o mês do orgulho LGBT+. But you rather be. But you, mas você rather be, prefere estar. Rather é prefere. In the dark ages. Então, você prefere estar na idade das trevas. Você prefere viver no passado do que aceitar que todo mundo merece a chance de amar quem quiser. Making that sign. Making. Fazer aquele cartaz. Sign é sinal, cartaz, poster. Então, fazer aquele cartaz que você levou pra rua contra o mês do orgulho, must have taken all night. Provavelmente, tomou a noite toda. Então, você deve ter passado a noite toda fazendo um cartaz desse pra lutar por uma coisa que não faz nem sentido. O segundo pré-refrão diz, You just need to take several seats and then try to restore the peace. Vamos por partes. You just need, você apenas precisa, to take several seats. Quando eu li isso, primeiramente, eu fiquei, gente, não entendi. E aí, eu dei uma pesquisada e a expressão take several seats, que literalmente significa pegar vários lugares, vários assentos, é uma expressão usada pra quando uma pessoa que tá falando precisa parar de falar, porque se ela continuar falando, ela vai soar cada vez mais estúpida. And then try, e então, tentar, try to restore the peace. Restaurar a paz, porque a gente precisa de paz, de tranquilidade, de igualdade, de direitos iguais. Quando eu falo além do que a tradução significa, são só devaneios e especulações e o que eu penso pra além do que a letra tá dizendo literalmente. And, e, control your urges, controlar as suas urgências, urges, to scream about all the people you hate. Então, você precisa controlar essas urgências de scream, gritar, sobre, about, todas as pessoas que você odeia. Então, você precisa controlar esse seu nervoso aí que você tem de sair espalhando ódio, gritando ódio e falando mal de tudo que você não concorda. Simplesmente porque você não conhece. Cause shade never made anybody less gay. Cause shade, sabe quando a gente fala, ah, tô jogando um shade aqui. Shade é shade, né? Mas, tipo, jogar umas indiretas com ódio, shade, nunca fez, never made, anybody, ninguém, menos gay, less gay. Então, o seu ódio, você ficar aí espalhando tudo isso e sendo contra os direitos da comunidade LGBT+, nunca fizeram ninguém mudar. Não existe cura gay. Novamente, a gente tem um refrão e, por último, eu vou traduzir a ponte pra vocês. Na ponte da música, que é a partezinha final entre dois refrões, a Taylor tá dizendo and we see you over there on the internet. Então, a gente vê você, we see you there over the internet, pela internet, lá na internet, né? Porque é lá que você mais fica espalhando essas coisas que você pensa. comparing all the girls who are killing it. Comparing, comparando, all the girls, todas as garotas, who are killing it. A expressão killing it, tipo, ah, você está killing it, significa você está arrasando, você está dominando o que você está fazendo. Quando ela diz essa frase, ela está dizendo. Então, a gente vê você na internet fazendo comparações entre garotas quando todas elas são maravilhosas, quando todas elas estão arrasando e são bem-sucedidas. but we figured you out, mas a gente já te entendeu. We figured you out. We all know now. Todas nós sabemos agora. Demorou um pouco, mas a gente sabe agora. We all got crowned. Todas nós temos coroas. Todas nós somos rainhas, todas nós somos bem-sucedidas, maravilhosas, incríveis. Então, a gente não precisa dessas comparações. You need to calm down. Você precisa se acalmar. É isso, essa é a tradução essa é a compreensão do segundo single do Lover, o próximo álbum de estúdio da Taylor Swift. E eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido melhor a letra da música, espero que vocês gostem ainda mais da letra da música, porque cada vez que eu entendo um pouquinho mais sobre o que a Taylor quis dizer em cada verso, eu gosto mais dessa música. Então, espero que tenha o mesmo efeito com vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, deixem um comentário, deixem um joinha. E mais tarde, hoje ainda, eu vou postar o meu cover dessa música. Então, por favor, na hora que ele for postado, assista e me ajude também. Tá bom? Um beijo e até a próxima.